Olá gente, muito bem-vindo, você que tá ligadinha aqui comigo no meu canal, o salmo do dia de hoje, nesta segunda-feira da quinta semana do tempo comum. Obrigada você que tá inscrito no canal, você que deixa aí seus comentários, você que divulga esse canal com seus amigos e ajuda a crescer a nossa evangelização, né? Muito obrigada. Então vamos lá, o salmo dessa segunda-feira, gente. Alegre-se no Senhor, alegre-se o Senhor em suas obras, alegre-se o Senhor em suas obras. São quatro estrofes que tem, sendo que são quatro versos em cada estrofe, então tá tranquilo o salmo responsorial. Vem comigo aqui que a gente vai aprender a cantar essa melodia fácil e gostosa, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. A tonalidade está em Ré maior. Antes que você me pergunte, Valkyrie, que tom que tá esse salmo? Ré maior. Outra coisa, aí eu não deixo a partitura com a cifra, né? Porque senão é a questão do tempo, né? Que vai muita coisa pra gente ficar subindo e infelizmente a gente, quer dizer, infelizmente também a gente trabalha, né? Então a gente não dá conta de fazer tudo, a equipe é pequenininha. Mas olha aqui. Mas esse salmo aqui está em Ré maior, tá ok? A primeira estrofe. A segunda 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 estrofe.